Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatatatá Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatatatá Traga a bebida, virou! Os moleque da quebrada já mandou avisar, que não sai caçando moça gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa pode pá que vai virar, um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatatatá Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatatá Se tu for linda tá, se for mais linda tá, mas se for gostosa é ratatatatatatá Se tu for linda tá, se for mais linda tá, se for gostosa ratatatatatatá Mirosmar vai ser um pau de ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Um alvo fácil na hora de atirar Se tu for linda tá, se for mais linda tá Mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda tá, se for mais linda tá Mas se for gostosa é ratatatatata Se tu for linda tá, se for mais linda tá Mas se for gostosa é ratatatatatata Se tu for linda tá, se for mais linda tá Mas se for gostosa é ratatata Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá Mas se for gostosa é Telefone de contato 99100 996 Virou traduções Pode ligar que é sucesso 1, 2, 3, 4 A noite eu saio com minha draga Um bati já fui para a balada Para encontrar com a mulherada E hoje eu vou beber até cair Coloca um combo na minha mesa Pode colar só as princesas Porque a pegada é estilo safadão Cabelo liso no bolso, ostentação Tudo que eu faço é pura perfeição Desce o uísque para as meninas descer até o chão Oh baby Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulher adada, adada, adada Curtindo na balada, adada, adada Vou, 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 vou Deixem subir eu vou, 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 vou Requebrando eu tô de totototó Com as top eu vou dançar Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulher adada, adada Curtindo na balada, adada, adada Mirou! Na noite eu saio com minha draga Partiu, já fui para a balada Parei de encontrar com a mulherada E hoje eu vou beber até cair Coloca um tomo na minha mesa Pode colar só as princesas Porque a pegada é estilo safadão Cabelo liso, humor, sustentação Tudo que eu faço é pura perfeição Desce o uísque pras quinas descer até o chão Oh baby Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulherada, da, 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 da Curtindo na balada, da, 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 da Vou, 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 vou Desde o uísque eu vou, 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 vou É quebrando eu tô que tô, 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 tô Com as top eu vou dançar, ra, 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 ra Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 junto com a mulher adada, 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 curtindo na balada, adada, adada, adada E aí? Vou, 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 descei subir eu vou, 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 quebrando eu tô aqui, tô, 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 tô Com as top eu vou dançar, ararara, mirosma Volentinha 77-9100-1996, Miros Produções Volentinha do Arroz Miga, sua louca Que bombo é esse? Volentão, mundo e miga louca, tudo junto e misturado, misturado Se preparam pra noitada, hoje o monte tá pesado, tá pesado Já pediram pro DJ pra soltar o pancadão Miga sua louca A labunda do chão 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 Miga sua louca faz o quadradinho de quatro Quadradinho, quadradinho de quatro Quadradinho, quadradinho, quadradinho de quatro Quadradinho, quadradinho, quadradinho de quatro Quadradinho, quadradinho, quadradinho de quatro Miga sua louca, sua bunda é muito grande E que popô é esse? Que popô gigante? Sucesso nos paredões, a galera vem atrás O popô é grande, o popô é gigante É bom, onde miga louca tudo junto e misturado E misturado Se preparam pra noitada, todo mundo tá pesado Tá pesado Já pediram pro DJ pra soltar o pancadão Miga sua louca! A labunda no chão, a labunda no chão Miga sua louca, faz um quadradinho de quatro Quadradinho, quadradinho, quadradinho de quatro Quadradinho, quadradinho, quadradinho de quatro Miga sua louca, sua bunda é muito grande Que popô é esse? Que popô gigante? 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 A boletinha, pega a bebida, Guirão! Alô, tá tu? O gatãozinho, tira a outra também, Guirãozmar! Yeah! Miga sua louca! Xiu, gente! Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Guirãozmar! Que solinho gostoso é esse, neguinho? Ela mexe com a bunda ao som do solinho Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento A polenta tá lançando o toque, não quer sensação Estourado na balada e também no faridão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Mexe, 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 mexe Ela mexe com a bunda ao som do solinho Vem, vai Ela mexe com a bunda ao som do solinho Esse solinho é gostoso, viu, Miro? Sacaninha! Ela mexe com a bunda ao som do solinho Alô meu parceiro, o boizinho O rei da bregadeira E boleteando a rocha Suinga gostosa, suinga gostosa Todo mundo cantando assim, ó Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento O boizinho tá lançando o toque, que é sensação Estourado na balada e também no faridão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Mexe, mexe Empena, empena, empena e mexe Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho O solinho de minosa Joga pra cima, traga a bebida Abastece o combo que ela desce E virou Eita, Santinha Aqui só tem Santinha no pau louco Minestrel A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Acho que ela desce Segue ela desce Funciona merda, um míro Funcionou E desce Desce, 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 abastece o combo que ela desce A Santinha perdeu o juízo aqui na palentinha Mirasmar Aqui não tem preconceito, aqui não tem tempo ruim É só um litro de cachaça e Mirasmar trazendo a bebida Vem a Menastreu A Santinha perdeu o juízo, tomou rumo e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou rumo e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha desce Eu sei que ela desce, a garrafa de uísque a Santinha desce Desce, 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 a garrafa de uísque a Santinha desce Eu sei que ela desce, a garrafa de uísque a Santinha desce Abastece que ela desce Abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela desce Eita rapaz! Abastece o combo que ela desce Dedece, 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 dedece Traga a bebida e mirou! Renova o combo aqui, garçom Renova aqui porque a mulher vai descer até o chão Não tem nada de santinha que perdeu o juízo e o bicho pegou Abastece o combo que ela desce Desce, desce, desce Maria muito saber que essa menina não sei não Como é que essa Maria desce tanto até o chão Preste atenção galera, eu vou mostrar como é que faz Aumenta o paredão que a Maria desce mais Desce Maria, desce, desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, sobe Silvinha Sobe, sobe Milinha Desce, desce, desce Maria Desce, desce Flavinha Desce, desce Carlinha Desce, desce Maria Sobe, sobe, sobe Paulinha Sobe, sobe Belinha Sobe, e sobe esse...